Oi gente, então eu estou aqui em frente ao STF e convido você para amanhã dia 17, domingo, vir para as ruas protestar contra essa decisão insana de paralisar a operação Lava Jato. Chegou a nossa vez, lembre-se, todo poder emana do povo. Não fique em casa, vamos juntos fazer alguma coisa. Vem para a rua, vem!